O município circula dentro do município. Isso vai acontecer lá no Shopping Popular. Imagine inicialmente 300 lojas funcionando. Todas cadastradas. No mínimo serão 300 empregos. Estou somando um funcionário em cada loja. Exato. 300 empregos. Estou botando um para funcionar o tempo todo. Além de que hoje o camelô monta a sua barraquinha no centro da cidade às 5, 6 da manhã e às 16 horas já está desmontando. Aí tem que guardar, pedir favor, agora não. E não pode nem diversificar os itens com a empresa dele montada. Além de ele poder emitir nota que às vezes é necessário e poder vender para algum público, ele vai ter diversidade de maiores itens. Então calma aí. Então nós vamos ter não só ambulantes dentro do Shopping da Agenda, nós vamos ter empresários dentro do Shopping da Agenda. Microempresários. Microempresários. É MEI. MEI. Isso é diferente do ambulante, né? Pronto. Mas os ambulantes vão se tornar MEI. É isso que eu estou te falando. Isso se transforma em um microempresário. Sim. Mas é um sentido. Isso é formalizado, né? E ele vai ter sua própria loja. Exato. Nós vamos fazer uma doação da loja. Quer dizer, ninguém vai comprar nada no Shopping, assim, em termos do espaço. O espaço físico não vai ser comprado pelo... Ninguém vai pagar nada por isso. Os camelôs cadastrados, nós vamos entregar um termo de posse, desde que ele não venda, um termo de posse para que ele possa ser dono do seu próprio negócio. Prefeito, eu queria só fazer uma observação, porque eu acho que é importantíssimo a gente fazer uma comparação. Lá em Teresina, tem um shopping também. Sim. Tem um shopping. Parecido com o que está sendo feito aqui. Só que lá é organizado por uma OSCIP, e as pessoas alugam os espaços. Pouca gente sabe disso. Quer dizer, aqui ele não vai ser alugado. Olha a diferença. Isso é muito importante para a cidade, sabia? O critério para ganhar um espaço desse, prefeito? Já tem esse critério? Foi feito um cadastro anterior, dos camelôs existentes no município de Caxias, aqueles que já estão há muito tempo nessa lavoura do dia a dia. Juntou ao sindicato, é isso? Isso. Juntou aos camelôs? Isso. Nós temos um sindicato aí, que é o Paulo, que tem muito bem conduzido o sindicato, em que fez essa seleção, pré-cadastro daqueles que existem. E o município irá continuar colaborando. O nosso objetivo é fazer com que o algo do município esteja presente dentro do shopping. Por exemplo, o Bolsa Família. Nós temos 40 mil pessoas cadastradas do Bolsa Família, que todos os dias procuram o Bolsa Família para regulação de cadastro. Imagine ter esse envolvimento dentro do próprio solo. E lá vai ser um fluxo importante. Então, automaticamente, quem vê os produtos, propagando aí da alma do negócio. É verdade. Se você vê o produto, embora eu não tenha ido com o objetivo de comprá-lo, mas ao vê-lo, termina gerando a necessidade de que eu possa levá-lo. Então, assim, nós iremos somente entregar e deixar que as coisas aconteçam. O município continuará propiciendo oportunidade. Agora...